E estamos de volta com o nosso programa da comunidade, você que vem do outro lado, presta atenção porque tem gente aqui para te dar uma super dica, já inaugurou a primeira unidade aqui em Manaus da Drogarias Ultra Popular e o Miro está aqui para trazer outra boa notícia, tudo bom Miro? Obrigado Márcio, obrigado pessoal de Manaus, a inauguração da Diáloga Batista foi um sucesso e agora estamos aqui para divulgar a inauguração da Torquato, dia 4 a partir das 8 horas você tem a inauguração e aquela promoção novamente, as 300 primeiras pessoas vão ganhar um voucher de 20 reais para você estar comprando os seus produtos, então você chegou na loja, pegou o voucher, vai estar liberado para comprar 20 reais de produtos. Agora Miro, você está com o celular aí na mão, você tem preços e números para trazer para a gente porque parece que já pode divulgar as primeiras promoções e vantagens da drogaria ultra popular, me conta aí, quais são esses números? É isso mesmo Márcia, estamos aqui na promoção Cimegrip, em média está 18 reais em uma caixinha com 20 comprimidos e na ultra popular você paga 2,99 apenas, o outro, vitamina C, que está em média 8, 9 reais no mercado, na ultra popular você paga apenas 2,99, doralgina com 20 comprimidos também, você paga apenas 4,99, no mercado é 18, 19 reais uma caixinha, você na ultra popular você paga apenas 4,99, desodorante Rexona, você no mercado está em 13, 14 reais, até de 18 reais já vi no mercado, mas na ultra popular você paga apenas 8,99, Leite Ninho Mais, na promoção da gente, 11,99, fraldas Mami Poco, a sensação do momento, tecnologia japonesa, a melhor do mundo, apenas 38,99, fraldas shortinho ela, a melhor do mundo, tecnologia japonesa. Agora Miro, vamos lá, convida todo mundo de novo para a inauguração, lembrando, vocês estão aí do outro lado, que tem voucher também para a inauguração do dia 4, então Miro vai convidar todo mundo e você não pode perder, vai Miro? Olá pessoal, mais uma vez, novamente, convidar todos vocês, a partir das 8 horas do dia 4, na Torquato, entre o supermercado Vitória e a Ap Vida, a partir das 8 horas, os primeiros 300 clientes vão ganhar esse vale brinde de 20 reais, chegou, pegou o vale, é só fazer suas compras e ter esse desconto de 20 reais em suas compras. Obrigada Miro, drogarias ultra popular, a farmácia mais barata do Brasil, fica ligado. Tá show, olha só, você que tem do outro lado, são 11 horas e 58 minutos, vamos trazer informação para vocês de trânsito, uma triste notícia, uma criança morreu depois de ser atropelada no conjunto Viver Melhor 2, a criança estava brincando com outros colegas lá pelo conjunto, quando foi atropelada por um carro conduzido por uma mulher, quem traz os detalhes é Luiz Rodrigues. Márcio, o acidente aconteceu aqui na Avenida Comendador José Cruz, no conjunto Viver Melhor, por volta de 8 horas da noite. A criança, que foi identificada como Henrique, tinha entre 5 a 6 anos, ela estava na companhia de outros amiguinhos, inclusive do irmão, aqui ó, vindo deste local, eles estavam indo encomendar pizza, atravessaram, vieram para a calçada e quando tentaram atravessar para o outro lado, a criança estava brincando, começou a dançar aqui na faixa. Brincando aí, coisas de criança mesmo, foi quando um carro de modelo Peugeot 207, um sedã vermelho, veio em alta velocidade e quando chegou aproximadamente aqui, neste local, tentou frear, mas não conseguiu. A criança chegou a ser arremessada, como você pode ver, aqui ainda está a luva da perícia que veio e compareceu até aqui. Mas Márcio, o que a vizinhança comenta é que na hora de pedir o SAMU, o atendimento móvel, demorou quase uma hora para chegar aqui no local. O pai dessa criança é um cadeirante e a mãe chegou um pouco depois e foi quando ela viu o filho jogado na rua e ficou em estado de choque. Moradores aqui do local reclamam por falta de sinalização, inclusive nós falamos com um desses moradores. Aqui na faixa de pedestre, o pessoal não respeita a gente aqui quando a gente quer passar, né? Então, os carros passam, prioridade a gente não tem para passar, só é de enfeite essa faixa. Nós pedimos aqui uma sinalização, quebra-mola, né? Para a nossa segurança, para a segurança das nossas crianças, né? E o irmão do Henrique conversou também com a nossa equipe e falou sobre como tudo aconteceu. Ele estava dançando aqui no meio da rua, assim, né? Aham, brincando. É, brincando assim. Foi o cara, ele nem viu, ele caiu bem aí, ó. É, qual é o nome dele? Henrique. Tinha quantos anos ele? Seis. E tu, tem quantos anos? Oito. Você estava com mais quem aí? Com os meninos aí. Amiguinhos de vocês? É. E a tua mãe, o que ficou, o que ela fez na hora que ela chegou aqui? Ela estava chorando muito? Estava. E o atendimento demorou? Demorou, foi, ele morreu. Então é isso, Márcia, a gente alerta a você que dirige, que você possa tomar um pouco mais de cuidado, para que não vão te acontecer casos como esse. Eu volto com você ao estúdio. Dez horas e um minuto, eu quero deixar aqui só, obviamente, a gente sempre que fala que isso já seja de trânsito, a gente sempre fala sobre a velocidade, respeitar a sinalização, sobre essa atenção, mas a gente também não vai crucificar um condutor que está atravessando uma via, a criança estava fora da faixa de pedestre, porque segundo informações do Luiz Rodrigues, você vê que as luvas de atendimento estavam antes da faixa, então a criança não foi arremessada para depois da faixa, ela estava antes da faixa. E a gente está vendo que era uma criança de 5 anos, ela não entende o perigo que é parar no meio de uma rua e fazer aquela dancinha do bracinho que todo mundo faz aqui, que eu já brinquei várias vezes aqui, que não conseguia fazer e tudo. Então é uma criança. E a mulher que estava conduzindo o carro não pode ser também crucificada e responsabilizada pela morte da criança, porque a criança parou no meio da rua. Como é que a pessoa está vindo, está de olho lá na faixa de pedestre? Está vindo aqui, não sei como é que está a iluminação dessa via, e tem uma criança parada dançando no meio da rua, a culpa é da mulher? Não, ninguém vai aqui crucificar ninguém, até porque não é minha obrigação, não é minha missão, eu não sou juíza, não sou ninguém, não sou ninguém. A gente aqui tenta, na medida do possível, trazer as informações para que as pessoas obtenham essas informações e fiquem pessoas mais instruídas, mais bem informadas e tenham uma vida melhor nessa vida. Essa é a grande missão do nosso programa da comunidade. Então a gente vê aí que tem vários estudos que atribuem essa cautela às mulheres, às vezes a mulher tem uma determinada imprudência, às vezes o homem é mais prudente, mas a gente hoje está vendo que a situação está tão equilibrada que não se sabe mais avaliar quem dirige melhor, quem dirige pior. A gente vê homens trazendo barbaridades aí no trânsito. E se for botar no papel, os acidentes que acontecem, na maioria, segundo estatísticas, são ocasionados por homens, apesar da mulher ter a fama de barbeira. Na hora que a gente vai, na hora do vamos ver, na hora do vamos ver, a mulher tem a fama de barbeira, mas todos os acidentes na hora da estatística são, a maioria deles é ocasionado, são ocasionados por homens. Então a gente está vendo uma fatalidade, uma desgraça que aconteceu, infelizmente. Todo mundo sabe que as crianças, às vezes, brincam mesmo, estão rodando por ali, pelas ruas. A gente tem ali o conjunto Viver Melhor, que não sei se tem a praça para a criança brincar, mas a criança vai lá junto com os coleguinhas e tudo, e infelizmente acabou acontecendo essa fatalidade. Quem é responsável, quem não é, quem vai dizer vai ser a justiça. 12 horas e 4 minutos para você que está acompanhando o nosso programa da comunidade. Muito obrigada pela audiência, não se esqueça de ligar para a gente, nossos telefones estão aí na tela, e mandar mensagem também pelo nosso WhatsApp. Olha só. Na manhã da segunda-feira, do último dia 31, uma dupla estava numa moto e roubou o celular de um jovem na rua São Paulo, no bairro São Tantanho. Você acompanha as imagens aí? No momento em que a moto passa, parou ali o menino, olha lá. Você está vendo ali a pessoa na moto, desceu um da moto para roubar o celular do indivíduo, da vítima que estava falando na frente da porta de casa, né? E olha só a audácia, eles estavam vestidos de mototáxi, né? O condutor estava vestido de mototáxi. Quem olhava achava que o condutor era um mototáxi e que quem estava atrás estava indo para algum destino. Não, o destino deles era roubar. Esse era o destino, né? Contaminando aí a categoria, né? Sujando a categoria. A gente está vendo uma senhora passando bem na hora ali que está acontecendo o assalto. Aí ela vê a atuação dos criminosos e retorna. Vira, dá meia volta e vai, corre minha senhora, corre que é assalto. Corra porque é assalto, porque está em câmera lenta. Ela está em câmera lenta. O que é, Tony? É pirata, mototaxista pirata, exatamente. E a mulher volta. Está aí os dois, é difícil de tentar reconhecer, né? Quem são os dois, mas tem o número da placa que é NOZ 1335. Essa é a placa do motoqueiro fantasma, né? O motoqueiro do pirata, o motoqueiro pirata. Então quem souber onde é que está essa moto, entre em contato pelo 181. Não precisa se identificar. E você vê que os dois são criminosos. Agora, só chamar mais atenção para mais uma coisa. A gente sabe que não pode andar mais com o celular dando sopa. E não vou longe. Ficar na porta de casa com o celular vai ser roubado. Nós já trouxemos aqui uma senhora que estava na porta de casa aqui em Petrópolis, em Petrópolis, esperando o homem trazer a pizza. Ela estava na porta de casa, no telefone, explicando o endereço. Passou o ladrão, ela tentou correr e morreu. Então não dá para ficar mais na porta de casa usando o telefone. Porque, infelizmente, a bandidagem está fazendo ronda no bairro. Está fazendo ronda, esperando uma oportunidade para poder levar o que é seu. Então não fica na frente de casa falando no telefone, não, porque é pedir para ser roubado. 12h06. Pensa que acabou por aí? Não acabou por aí, não. Tem mais, na tarde de ontem, um homem não identificado roubou um carro. Tomou de assalto um carro modelo Gol. Placa JWG9920, no bairro João Paulo também. Ah, não, ele roubou o carro. Ele não levou o carro, não. Ele abriu o carro. Olha lá. Olha o momento que ele abre o carro. Está tentando abrir o carro. Olhando de um lado para o outro. E tem gente filmando, está sabendo? Está sabendo não, né? Isso aí, infelizmente, olha, vou dizer uma coisa para você, viu? É aquele ladrão de ocasião. Vê ali a oportunidade. Também estava envolvida essa daí? Essa daí estava envolvida. Estava com ele, ó. Os dois estavam andando juntos, disfarçando ali. E ele roubou o carro lá no João Paulo, na zona leste de Manaus. Estou esperando o momento que ele abre o carro. Ah, abriu a mala do carro. Pronto, abriu a mala do carro. Um Gol antigo, viu? Aquele Gol modelo antigo, né? Cara chata. Cara chata. Entrou no carro, minha gente. Olha isso. Que situação. Entrou no carro, baixou o porta-malas, a porta do porta-malas, que é para poder disfarçar enquanto roubava o que estava dentro do carro. Mais um alerta. Volta para mim aqui. Vou trazer mais um alerta. Se ele está tentando roubar esse carro, se ele roubou, como efetivamente ele o fez, é porque tinha coisa dentro do carro. Nós trouxemos aqui um vídeo na semana passada que mostra o cara desmontando ali o vidro de uma picape num estacionamento, que a gente não identificou muito bem qual era o supermercado, mas a gente vê que era no supermercado. Desmontou o vidro para pegar as duas malas que estavam na picape. Então a gente está vendo que a gente não pode deixar nada dentro de carro, minha gente. Isso aí já é pacífico. Eu cometi esse erro há alguns anos e meu carro igualmente foi roubado. Quebraram o meu vidro, levaram a minha maleta. Acabou. Igual como a gente trouxe aqui na semana passada com a chave de fenda. Ele foi lá, desengatou lá o vidro, fez uma forcinha lá, tirou o vidro inteirinho e roubou o que estava dentro. Não dá para dar sopa. Os ladrões estão só esperando uma oportunidade para poder roubar seu veículo ou tomá-lo de assalto. Roubar o veículo ou levar o veículo junto. Ou rouba o que está dentro ou rouba o carro junto. Furta o carro junto. Então a gente não pode dar sopa. Vamos ficar ligados com isso, tá? Vamos ficar ligados para não deixar a gente dar sopa para o bandido, porque o ladrão tem ladrão de ocasião. A gente não pode dar ocasião para o bandido. 12 horas e 9 minutos. Liga para a gente, 3307-3951, 3307-3952. Teve um homem que foi preso por tráfico de drogas. O Luiz Rodrigues é que vai trazer os detalhes. Foi roubo, foi prisão por tráfico. Graças a Deus a polícia está trabalhando, trabalhando forte. Continua. Nem negócio de feriado, nem folga não, porque a polícia está lá fazendo a ronda. O Luiz Rodrigues fez essa reportagem e traz para a gente. É isso mesmo, Márcia. É um homem que não teve nem a idade, nem o nome divulgado. Ele foi preso na madrugada desta quarta-feira, no bairro Nova Floresta, zona leste de Manaus. Segundo informações da polícia, a prisão aconteceu após uma denúncia anônima de que havia um homem vendendo entorpecentes na rua Amazonas. Os policiais se deslocaram até o local e constataram que o homem estava sim vendendo drogas e que estava armazenado numa mochila que estava com ele. Ainda foi apreendido com este homem, 315 reais, uma arma de fogo calibre 38, com quatro munições intactas. E depois da abordagem, Márcia, ele acabou confessando para policiais de que ele tinha mais drogas na casa dele. Foi quando os policiais se deslocaram até a residência e lá estavam cinco grandes porções de entorpecentes e também balanças de precisão. Este homem foi levado até o 14º Distrito Integrado de Polícia, onde prestou depoimentos e agora fica à disposição da Justiça. Eu volto com você, Márcia. É, fica à disposição da Justiça e eu espero que por muito tempo, ano novo, além do presidente da República ter assumido ontem, assumiram também os deputados federais, os senadores e vamos crer em mudanças na nossa legislação de execução penal. Já mudou o nosso Código Penal, tem que mudar a nossa execução penal, tem que mudar a nossa legislação. A gente precisa trabalhar sim as políticas públicas de saúde para tentar fazer com que o mundo seja melhor e essas pessoas trabalhem, estudem, tenham mais oportunidade para não enveredar pelo mundo do crime. Mas quem já é criminoso nesse século, nessa década, precisa ser punido com mais severidade. Não dá para a gente ficar colocando pessoa ruim em meio a pessoas boas para ficar levando mal, a discórdia, a destruição para essas pessoas. Não dá para a gente deixar acontecer isso. Então a legislação precisa ser revista. Não dá para a gente deixar essas pessoas ficarem no meio da sociedade, acabando com a vida de pais e de família, matando mulheres, acabando com a vida de adolescentes e levando drogas para as escolas. Já deu. Tem que mudar. O Brasil precisa ser um país de primeiro mundo, um país de primeira qualidade. E isso começa com o nosso sistema prisional. A gente precisa ter leis mais duras para que as pessoas tenham medo de cometer crimes, porque eles são destemidos. Ninguém tem mais medo, não. 12 e 12. Vamos parar para a comunidade, né? Onde é que a Gabriela Moreno está? Está na Compensa? Gabriela Moreno traz a denúncia da comunidade, lá da Compensa. Ela está lá no Beco, 7 de setembro, e traz para a gente a denúncia. Olá, Gabriela. Boa tarde. É isso mesmo, Márcio. Vanderlei Modesto passou aqui no dia 21 de dezembro, pediu, né, em uma nota aí da Seminf. A Seminf falou que viria aqui na rua 7 de setembro, no Beco 7 de setembro, no dia 26 de dezembro. E os moradores falaram que não veio ninguém. E a situação continua a mesma. Nesse período de chuva, vou mostrar aqui para vocês, eu estou passando numa ponte, porque quando chove aqui, ó, alaga tudo, e os moradores aqui têm dificuldade para passar no local. Quem pode falar melhor sobre essa situação são os próprios moradores aqui do local. Aqui tem o seu Carlos. Vem cá, seu Carlos, rapidinho, por favor. O senhor falou que fica tudo alagado, é impossível de passar por aqui. Ninguém pode passar, por causa que quando chove, a água está por aqui, assim. Aí a gente tem que ir por aqui para talhar. E no dia desse, eu tirei um monte de pau, uma coisa assim, e a gente vai fazer a reunião para limpar esse garapé, colocar tela, para vir o lixo e ficar na tela, né? A gente não pode trabalhar. Eu não vou nem trabalhar, quando chove de madrugada, não posso nem trabalhar, porque a água está por aqui. Eu não posso passar pelo meu trabalho. E olha, Márcia, aqui tem muitas crianças, viu? Os moradores aqui têm as suas famílias. E até para as crianças que brincam aqui no local, fica difícil, é perigoso, traz doença. Também aqui tem o outro morador, que é o seu Carlos. O seu Carlos mora aqui há mais de 30 anos. A situação sempre foi assim ou não? Sempre a mesma conversa. Sempre a mesma conversa. Enquanto eu não tinha isso aqui, era uma beleza os meninos da... que chegam aqui, tomavam banho aqui. o esgoto que vinha do sanitário, porque você olhava e não via as fezes. Só água limpa. Quantas vezes vocês já chamaram os órgãos responsáveis? Terceira vez já. Terceira vez e nada até agora? Nada até agora. Não vieram nem fazer uma revista? Nem fazer uma revista, porque eu trabalho lá. Imagina se não trabalhasse. E a situação só piora, né? Quando chove. A minha casa já tem que levantar mais de um metro. Ela dava cinco metros de altura. Eu tenho que levantar mais. Já teve alguma situação de perigo aqui com as crianças ou com os próprios... Não, a situação a gente tem medo é das crianças ficarem brincando aqui com um enxurrada dessa. É, mas tudo daquela casa lá. Aquela casa, depois que fizeram aquela casa, foi que... E saiu a... Esse volume de água. A linha era para a gente ter feito aquilo lá. Era para a gente ter feito... É a volta bem grande. Mas não, fizeram uma merdinha lá. Eu acho que até eu, que não sou engenheiro, eu sei fazer um negócio daquilo. E a situação é perigosa, né? Porque também tem toda essa situação de doença, né? É, de doença. Você está vendo a situação. Olha, um bando menino aqui. Correndo atrás de pipa, né? Porque o menino desse cai aqui. Quero uma perna, um braço. É, que eu preciso. Papai e mamãe. Perigo mesmo, né? A gente vê, Márcia, que tudo aqui, ó, é improvisado. É improvisado, ó. Eles montam aqui essas pontes para poder acessar o outro lado aqui do beco, viu? E aí os próprios moradores têm que achar soluções para melhorar a situação, para que eles possam poder acessar, viver melhor, dar um jeito de passar por aqui, viu? A gente faz essa solicitação de novo aí, a Seminf. Falaram que viriam aqui no dia 26 de dezembro e até agora nada. Já passou o ano. Se não vier, a gente vai voltar para verificar se foi feito alguma coisa aqui por esses moradores do beco 7 de setembro do bairro Compensa. Márcia, volto com você. Obrigada, Gabriela Moreno, que traz de novo a denúncia da comunidade do mesmo lugar, porque eu já disse aqui no nosso programa que a gente é igual carne de pescoço. O que é carne de pescoço? Aquela carne, né? Não sei. O que é carne de pescoço? Carne dura. Carne dura, né? Você está ali me ajudando. Carne dura. Porque a gente vai voltar a reclamar. Não está certo. Essas pessoas são pagadoras de impostos. Todos eles pagam impostos todos os meses. Às vezes, vários impostos, a carga tributária no Brasil, já cansei de dizer, vou repetir, é muito alta. É uma carga tributária injusta para os serviços que a gente tem. E a gente vê, infelizmente, a política da corrupção no nosso país, que pega o dinheiro público, em vez de reverter para fazer o serviço público, reverte para o próprio bolso e para o benefício de poucos, em vez de fazer o benefício de muitos. E, infelizmente, essa é a conduta do brasileiro. A gente espera que isso mude um dia. Não sei se vai ser nessa geração, não, mas um dia vai mudar, porque a gente vai ter que aprender. E a gente vai entrar em contato com a Prefeitura para poder trazer uma resposta que a gente está indo hoje. A Prefeitura está voltando para o serviço nesse dia 2 de janeiro e a Prefeitura vai responder para a gente, afinal de contas, um prazo. O que vai acontecer com o Beco 7 de setembro na Compensa? Vamos para o intervalo com essas imagens. Daqui a pouco a gente volta. 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 A CIDADE NO BRASIL